Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vou estar mostrando a vocês como utilizar o modelo Bleep. Então, basicamente, o Bleep é um modelo de image para texto. A gente dá o modelo uma imagem e a gente obtém a descrição do que existe naquela imagem ou daquela cena. Então, basicamente, aqui está o modelo, utiliza Transformer com a arquitetura aqui. A gente tem aqui alguns exemplos de como utilizar o modelo. Eu vou estar mostrando a vocês como usar esse modelo. Então, vocês vão precisar do PyTorch, do Transformers. Vocês podem ver vídeos mostrando como instalar isso. A gente vai começar a escrever o código. Inclusive, a gente pode obter aqui o código um pouco mais abaixo. Aqui, aqui já existe código. A gente vai estar utilizando aqui o Pipeline. Então, vamos começar a escrever código. Então, vamos começar importando da biblioteca Transformers. A gente vai importar o Bleep Processor. E o Bleep for Conditional Generation. Conditional, 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 Generation. Vamos criar uma variável chamada Model. Que vai ser igual a isso aqui. A gente não precisa escrever novamente. A gente importou as classes. Definimos o nome do modelo. Agora, a gente vai criar a variável chamada Processor. Processor, que vai ser igual a BleepProcessor. .fromPretrained. A gente vai passar aqui Model. Ok? E Model vai ser igual a Bleep. Conditional Generation. .fromPretrained. Pretrained. A gente vai passar aqui Model. Novamente. Então, Model vai ser o nome do modelo. E o minúsculo vai ser o próprio modelo PyTorch. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente pode abrir uma imagem. A gente pode ler uma imagem. E passar isso para o modelo. Vou fazer algo um pouco diferente. Onde eu tenho uma pasta com duas imagens. A gente vai copiar essa pasta aqui. E a gente pode ver que nessa imagem é duas fotos. Uma foto de um gato com óculos. Essa foto de um gato com óculos. Que deve ser bem difícil de um modelo ser capaz de fazer captação. E também uma foto de um notebook. Como a gente vai estar testando aqui. Algo mais básico. A gente vai testar com apenas essas duas imagens. Beleza? Então, vamos continuar. Então, a gente vai ter que ler essas imagens. A gente vai importar o S. E a gente vai importar. Do P.O. A gente vai importar Image. A classe Image. Então, basicamente. A gente vai utilizar isso aqui para obter as imagens. Então, as imagens. Vai ser igual a S.Lister. Lister. Images. Que é a pasta que a gente tem. Agora, a gente precisa apenas adicionar. Usando compreensão de listas. Images, né? Seria a pasta. Deixa eu vir aqui. A gente vai usar Image for Image. Image for Image. Em Images. Vamos ver se está correto. Vamos enfrentar isso aqui. Lembrando que se vocês não tiverem baixado o modelo. Ele vai fazer o download, né? No meu caso, eu já tenho esse modelo baixado. Então, ele não vai fazer o download desse modelo através do servidor S.A.R.G.E. Em face. Demorando um pouco. Vamos ver se esse modelo foi carregado. Talvez tenha algum erro de sintaxe. Que eu não tenha visto. A gente deveria ver imagens. Ok. Vamos comentar isso aqui. Por enquanto. Eu quero apenas ver se a gente tem aquelas imagens. O código não está dando, né? Ah. Errei de sintaxe. Isso aqui, ó. Vem aqui. É Image e Imagens. Vamos rodar novamente. A gente deve ver aqui o caminho das imagens. Eu acho que está correto, né? Images barra flats. Isso aqui é o nome da imagem. A gente vamos renomear isso aqui, né? Vamos chamar de Gato Wave Glasses. Nome do arquivo. Vamos executar novamente. Na verdade, está bem lento a execução desse código, né? Não sei por que, mas está demorando para executar esse código. Acho que o caminho deve estar correto, né? Então, a gente poderia ter mais imagens naquela pasta. Vamos começar com apenas essas duas, né? Algo mais simples. Ok. Então, a gente tem essa imagem. Vamos fazer for image in images. A gente vai ler essa imagem usando o image.open image. Agora que a gente tem essa imagem, a gente vai criar uma variável estimada de inputs. Que vai ser igual a process... A gente vai descomentar isso aqui, né? Processor. A gente vai passar image. E a gente vai passar return tensors igual a ptm. A output vai ser igual a model.generate. E a gente vai passar aqui, estrela, estrela, inputs. Ok? A gente pode ter a caption, né? Que seria a descrição da imagem. Em processor.decode.outputs. No caso, como é um tensor de dimensões, a gente quer apenas o primeiro batch. E a gente vai usar aqui o skip. Special tokens igual a true. Que a gente pode passar. No caso, a gente poder alterar isso aqui porque eu quero ver o nome da imagem, né? Então, vamos alterar isso aqui para image. E image. Image. E a gente vai passar aqui image. Ok. Image. E a gente vai passar aqui a descrição. Caption. Ok. .format. A gente vai passar image. E a gente vai passar aqui caption. Então, isso deve rodar o código que a gente quer, né? Então, aqui está o código. Não é muito código, como vocês podem ver. Vamos apenas formatar isso aqui. E a gente vai ver a atividade da placa de vídeo. Deve rodar razoavelmente rápido. Acho que aqui já está carregando o modelo. Então, a gente deve estar rodando em processador e não placa de vídeo. Ok. Outputs não é definido. Outputs. Ok. Agora a gente resolveu isso. A gente está rodando aqui em placa de vídeo. Então, if device vai ser igual a... Ok. Já tenho meio esquecido esse código, né? Fazia um tempo que eu não escrevi esse código para usar a placa de vídeo. A gente deve usar a placa de vídeo agora. Torch not defined. Ok. A gente vai importar torch. A gente está gastando mais tempo em boilerplate do que no código para rodar o modelo em si, né? Vamos ver. Eu devo carregar agora em placa de vídeo. Se não rodar... Ah, o processor não tem o tool, né? Ah, isso aqui. Isso aqui, tá pessoal? Ok. É isso aqui que não existe. A gente tem que passar aqui. Deve rodar agora, né? Espero que rode. Então, se eu não deveria ter erro agora. Vamos ver se ele vai carregar em placa de vídeo. A gente deva ver aqui a execução em placa de vídeo. Ok. A gente carregou em placa de vídeo. Rodou e já fez a inferência. Ok. É bem rápido. Na placa de vídeo, bem rápido, né? Beleza. Então, a gente vai agora ver as captações das imagens, né? Então, a gente... Vamos ver um pouco para a direita. A gente vai abrir aqui as imagens. A gente vai ver aqui se a descrição da imagem está bacana. Beleza? Então, vamos lá. Então, essa imagem aqui é um gato com um par de óculos de sol na cabeça, né? Eu acho que é uma descrição bastante razoável. A segunda, né? Ok. Eu perdi no lugar errado. A gente não passou. Vamos tentar novamente. A gente vai executar novamente. Deve demorar um pouco até que carregue o modelo em placa de vídeo. Mas isso deve acontecer razoavelmente rápido, né? A execução é bem rápida. Como vocês podem ver. Vamos ver outra imagem. A outra imagem, basicamente, é um laptop. Um computador laptop com a tela azul, né? No caso, a tela realmente é azul. Não significa a tela azul do Windows. Então, como vocês podem ver, basicamente, é assim que a gente pode usar esse modelo para fazer a captação de imagens. Eu sei que, no primeiro momento, isso não parece tão interessante. Mas você tem que lembrar que a gente está usando aqui algo bem mais avançado do que os sistemas que a gente tinha antes. Que, basicamente, eram sistemas de reconhecimento de caracteres, né? Que vários sistemas utilizam, assim como os leitores de barra de código, leitores de código QR, etc. Esses modelos usam um sistema um pouco mais simples. Mas, no caso aqui, a gente está fazendo a captação de imagem. Isso aqui tem a aplicação de que pode ser utilizada para criar datasets para treinar modelos de texto para imagem, que é bem mais complexo. Se a gente fosse colocar em termos mais práticos, o que a gente está fazendo é mais simples do que texto para imagem. Ou seja, imagem para texto é mais simples do que texto para imagem por vários fatores, né? Então, a gente está, basicamente, aí fazendo o inverso. E aí, com esse método, a gente pode criar um dataset sintético. E eu acho que o uso de datasets sintéticos realmente parece ser o futuro para que a gente possa aumentar a escala. E com modelos como esse, a gente pode gerar uma quantidade enorme de dados para esses modelos. Beleza? Então, basicamente, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Futuramente, eu vou trazer algo um pouco mais aprofundado usando esse modelo. Eu sei que, provavelmente, deve haver alguma coisa muito interessante que a gente possa fazer com esse modelo. Vocês podem deixar algumas ideias abaixo do vídeo, beleza? Mas, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Falou e fui!